Oiê, tudo bom? Eu sou a Dani Salvador e hoje eu tô aqui com o Chocotille da Fran Elk. Não é um sorvete e nem um chocolate, é um gloss que promete aumentar o volume labial. Será? Com ácido hialurônico e vitamina E, mantém a hidratação e protege contra a oxidação labial. Ele promete hidratação e aumento labial imediato. E se você usar 28 dias direto, ele promete aumentar os lábios permanente. É vegano, sem parabéns, sem glúten e é cruelty free. E pra quem é Chocolover, ele tem a cor de chocolate, que aliás é a cor do momento, está super em alta. É tendência de maquiagem e tem um acabamento transparente vinílico. Bora abrir? Ai, que pena de abrir. Agora uma dica de amiga real oficial. Pra dar aquele tchan 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 tchan, eu vou usar um lápis labial pra dar o contorno e ficar poderosa. Eu vou fazer todo o contorno, mas aqui eu vou dar meio que uma juntada. Um maiorzinho daqui com um maiorzinho daqui, entendeu? Agora vamos usar o chocotilho. Ele dá uma sensação imediata de formigamento. E isso que eu acho que dá esse aumento de lábio. E tem uma cor linda. O aplicador é em formato de espátula. A fragrância é bem docinha. Eu não sei se lembra um chocolate em si, mas lembra um doce. Uma delícia. É um gloss confortável, com aspecto vinílico. É tendência de maquiagem. Ele tem essa refrescância imediata. Parece que é um gloss de pimenta. E isso traz pra gente uma sensação de lábios aumentados. O chocotilho merece todo o sucesso que ele está fazendo. Eu gostei de verdade. Tá viralizado, né gente? Tá todo mundo querendo ele. Claro, eu não seria diferente. E eu quero saber. Gostaram? Vão aderir a essa tendência que traz essa sensação de estar um pouquinho mais gostosinho. Traz. Se a senhorita gostou desse vídeo e ainda não é inscrita no meu canal. Ó, se inscreva aqui, querida. Faça parte do meu time. Então é isso. Um grande beijo. E não esqueça de deixar seu like pra me ajudar a divulgar cada vez mais os meus vídeos. Um grande beijo e tchau!